Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó Neuza SMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Com a Vovó Neuza está tudo, tudo bem. Hoje vamos fazer um SMR todo cor de rosa, porque faz tempo a vovó fez o tubo rosa, mas o SMR temático. Esse é a pedido de alguns inscritos, me pediram muitas vezes, faça tudo, então rosa, ou pede outras cores. Então eu vou fazer algumas séries assim de vez em quando, para dar um top na pedia de vocês. Rosa, 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 rosa. Então se você não é inscrito no canal, a Vovó Neuza vai pedir para você se inscrever. Tem um sininho aí do lado. Acione o sininho para receber as notificações da Vovó Neuza SMR. Também qualifique esse vídeo deixando o seu like. Like, 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 like. Assim eu vou saber se você gostou do vídeo da Vovó Neuza SMR. Também para ficar bem interessante para o canal, deixe comentários com o emoji, pode ser de florzinha. Aproximo, afasto, aproximo, 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 aproximo. Ou então, de coraçãozinhos. Tuk, 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 carinha feliz. Vocês todos moram aqui no meu coração Assim a vovó vai saber se vocês estão realmente gostando do canal Quanto mais caixamento melhor Quanto mais você divulgar, compartilhar A vovó agradece de coração, 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 coração Coração, coração, coração Então hoje nós vamos fazer só Triggers em cor de rosa Triggers, Triggers, Triggers Então eu vou começar com vários sons aleatórios Triggers, Triggers Vou fazer um carinho no seu rostinho Esse é um chaveirinho da vovó Deus Circulando, circulando circulando, circulando aproximo, afasto aproximo aproximo afasto toco deslizo toco deslizo toco deslizo aproximo afasto aproximo aproximo afasto circulando 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 surgers só em rosa surgers só em rosa eu toco e deslizo toco e deslizo toco e deslizo toco doco e deslizo essa pulseirinha minha filha como professora ganha nos aluminhas e ela me presta pincincincincincincincincincinc loto no detalhe de rosa rosa mais escuro rosa rosa pink pink pique 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 você pode colocar aí pegajamento tudo em coisas rosa 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 foco coco tem rosa 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 é um toque desse lixo toque desse lixo ó que esse lixo inúte uma massagem no seu rosto bastante massagem 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 bem delicada massagem delicadinha massagem delicadinha luz 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 eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso Tô, 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 tô. Esse aqui é branco e vermelho, é a mistura das suas cores e tinas na tela da rosa, 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 rosa. Aqui eu tenho umas agulhas, 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 agulhas de crochê rosa, rosa, rosa. Bom, esse aqui é um rosa pink, laranjado, vai ser. E esse aqui é mais próximo, mas rosa, 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 rosa. Tá sendo crochê, 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 crochê. Quase, crochê, crochê, crochê. Essa agulha, essa agulha, rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Relaxa, relaxa, relaxa Correntinha, 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 correntinha Crochê, 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 crochê Vocês sabiam que crochê é ter a minha? Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom O que é isso? Na verdade, essa agulha grossa é levar a outro tipo de barbante mais grosso. Eu encosto, eu afasto, aproximo, afasto, aproximo. Vou fazer um carinho no seu rosto, me permite. Agora eu vou fazer, vou passar no seu cabelo com tudo rosa. Primeiro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou escovar, 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 escovar. Eu vou escovar, 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 escovar. agora eu vou pegar cada vez de seu cabelo e fazer chapinha está lindo, está lindo, vamos, vamos, vamos dar um, abre, 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 abre no seu cabelo fazendo ele ficar bem cheirosinho e secando muito bem, muito bem, muito bem, agora eu vou fazer uma massagem no seu rosto novamente, novamente, novamente você permite, 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 então tá, então vamos lá brechinho, 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 tudo bom não, 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 não muito bem, muito bem, muito bem muito bem, muito bem, muito bem, muito bem vamos agora fazer a limpeza das ruínas do seu pé, do seu pé vamos lá, vamos lá o outro desenho agora é hora de dar a esculpação dos seus dentinhos, abre um pouquinho, faz assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá abre, 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 abre muito bem, muito bem agora nós vamos passar um aproximo, afasto aproximo, afasto aproximo, afasto aproximo, afasto aproximo, afasto vamos agora passar outro meme esse pincel rosa t gesam peço os olhinhos eu vou passar agora uma sobra rosa p e p e p e p e p e p a sobrancelha punta do outro lado tem Agora, um pouquinho de gloss vai bem, um pouquinho de gloss vai bem Gloss, 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 gloss Vamos lá Abre a boquinha Sabor de Tá delicioso Olha o passarinho Fazendo assim Bem te vi Repetite Repetite Agora é o do birds É o do pássaro cantado Eu moro perto de uma reserva florestal Repetite 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 Eu vou colocar Esse lacinho Em você Tipo Pra você passar um creme hidratante Tá licença Vamos passar um creminho No seu rosto Tá licença Tá licença Tá licença Tá licença Agora que nós fizemos isso Eu vou tirar um assim Vou colocar um inenso na mesa Que tal esse aqui de rosa Rosa Ficou lindo Ai acho que esse aqui vai ficar mais bonito Mais bonito Parecido Então Deixa eu ver Ficou lindo também Ou você prefere um lacinho Um lacinho Um lacinho Um lacinho Deixa eu ver Ah Que coisa mais fofa Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Vamos ver outro Eu tenho esse aqui Qual que você gosta? Tudo só rosa 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 Tudo vai ficar lindo E você é lindo 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 Eu não sei qual que é mais bonito Qual que você achou Então E se você gostou Ficou no seu rostinho No seu rostinho No seu rostinho No seu rostinho Então Agora Fazer a sua unha Eu tenho O Rosa Passione Rosa Passione Rosa Passione Rosa Passione Rosa Passione E eu tenho esse outro Da Top Beauty É o Summer Kiss Summer Kiss Summer Kiss Summer Kiss Qual que é? Pois é que? Qual que é? Qual que é? Vai ficar lindo E você Vai ficar Proximo Afasto Proximo Arrasto Proximo Afasto 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 Ah Vai ficar muito lindo Deixa eu ver sua mão Ai que lindo Ficou muito lindo Agora é hora de nós brincarmos Que tal nós brincarmos Que tal nós brincarmos Com slime, 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 slime Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Ai que curioso, curioso Geladinha, geladinha Vou colocar ela no seu rosto É muito geladinha É refrescante, refrescante, refrescante É refrescante, refrescante, refrescante É refrescante, refrescante É refrescante, refrescante É refrescante, refrescante É delicioso É brincar com você Adoro brincar, adoro brincar com você Mais um pouquinho do seu rosto Muito bom, muito bom, muito bom Vamos brincar agora Com a bonequinha Alá, 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 estava com saudade Estava com saudade Olá, olá, meus netinhos, netinho, amo vocês Eu estou toda de rosa hoje Pra brincar com vocês, brincar com vocês Beijo em casa, Suzy E o bisquilinho A Maggie fez o favor De destruir Eu tinha comprado pra fazer Pra vocês aí, conforme apertava O bisquilinho saia aqui de dentro A Maggie destruiu, destruiu, destruiu Brincado, brincado, brincado Ela é muito linda, 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 linda Linda, 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 linda Linda, linda, linda Vamos brincar, vamos brincar com Pop Tups, Pop Tups, Pop Tups Hora de brincar, de brincar Hora de brincar, de brincar Aproximo, aproximo, afasto Aproximo, afasto aproximo, afasto circulando, circulando circulando do lado, do outro do lado, do outro do lado, do outro aproximo, afasto aproximo, afasto de um lado, de outro de um lado, de outro toque, deslizo toque, deslizo toque, deslizo toque, deslizo toque, deslizo isso guardando, guardando, guardando porque o que é significativo é guardar e colher e colher e colher cobrinha 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 toque deslizo toque de um lado, de outro o meu ice club ice club ice club miniatura tão rosa essa vez que eu comprei ele e eu achava que é vingante olha o tamanho que veio gente ai eu comprei aquele azul mas esse é rosinha ele deu um sozinho vou pôr bem perto do microfone peraí balança mais as minhas pulseiras do que eles de tão pequenininho quando eu gravar no microfone profissional eu vou pôr o som de brilha brincando 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 brincar 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 Agora, 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 agora eu vou colocar a máscara aí pra vocês Rosa, 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 rosa Rosa, rosa, rosa Levanta a Maggie pra passear, levanta a Maggie pra passear a coleira Levanta a Maggie pra passear, ela ama essa coleira, gente, ela não pode nem ver Ainda bem que ela tá comendo pedacinho de mamão lá da minha filha Ela ama, 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 ama a coleirinha dela Bom, agora que nós picamos bastante, picamos bastante Picamos bastante, picamos bastante, picamos bastante, picamos Eu pensei em fazer alguns dentes pra vocês em vidro, 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 vidro Algumas, alguns potes plástico, 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 plástico Resshakes, Resshakes Resshakes Rosa, 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 rosa Opa, falei errado, desculpa, só Delishers, delishers Rosa, 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 rosa Delishers, delishers Então Só pra terminar nossa brincadeira Muuuchazinho, muuuchazinho Tch 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 uuuuuuuuuuuuuiuuuhuuuuuuuuuuu sureuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu abre abre Up-yup, up-yup-yup-yup Esse aqui é o famoso bolsinho de viagem que é as minhas vintanhas. Agora é hora de eu tomar uma das minhas vitaminas. Essa aqui é a vitamina D7.000. Eu vou tomar ela pra vocês. E a poli, a poli, mega poli, poli vitamina. Eu vou tomar vitamina, vitamina pra ter bastante força e saúde. Eu queria fazer bastante esse aqui. Essa aqui é o tema dessa semana. É uma por vez na semana. Minha vitamina, minha poli vitamina. Minha vitamina D, 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 D. Minha vitamina D, 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 D. Minha vitamina D, 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 D. Minha vitamina D, mas agora eu aumento o grau no mês de 7.000. Eu vou tomar 10, 10, mais forte, mais forte é bom, dá só os caras, tudo mais, tem um monte de bola, tá bom, 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 tá bom. Agora, fazendo o tempo das xícaras de plástico, plástico. Agora, de vidro, de vidro, essa xícara da minha filha, ela ama rosa, rosa, rosa. Porcelana, quer dizer? Agora, nós vamos tomar a vinha da xícara da minha filha. Vou abrir a dança. Pra vocês verem que eu vou tomar água mesmo nessa garrafa. Muito importante tomar água, você deve tomar água pelo menos uns 2 litros no dia. Tem que hidratar o corpo, os rins, a pele. Tem, 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 e bote, 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 b copo rosa, 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 aproximo, afasto, aproximo, afasto, aproximo, afasto, circulando, circulando, toco e deslizo, toco e deslizo, agora no tiawan, cor de rosa, agora no tabu é rosa, da cozinha da minha filha, quem é que ajuda a mamãe a lavar a louça, cuidar da casa, arrumar as coisas, guardar o tabu é arrumadinho, no armário conto ai pra vovó, vou aproveitar e pedir pra todos os membros do canal, deixa ai o seu gatilho favorito, deixe uma raiva pra me anotar, quem me falar, vou pôr da minha cabeça, da minha cabeça, da minha cabeça, esse é um tabu érto, são remo, são remo, são remo, são remo, fácil, 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 são remo, os tabu érto, são remo, são remo, né? agora a surpresa, a surpresa, o que é que tem nesse tabu érto? temos granola, granola, vamos colocar na granola, eu vou colocar granola, aqui na granola, ai ela tem uns pedacinhos, ela tem tudo, imagina, a pasta, frutinho seca, aveia, e o saborzinho de couro, né? enfim, aqui no tenho certeza, aqui nesse tabu é oех, Panactor AMIGO SE COMPARTA Esse é gostoso comer com danone, iogurtes, mamão e mel. Agora nós vamos nos preparar para dormir, preste atenção, agora a vovó vai se arrumar para dormir, vou colocar uma blusinha de frio, mas antes eu vou tirar as minhas pulseiras, tá bom meus amores, vou colocar uma blusinha de frio e você faça o mesmo se preparando para dormir, tá muito frio, hoje tá frio aqui. Agora eu vou colocar a minha touca colorida, rosa, rosa, rosa que tá frio, frio, frio. Meu roupão, meu roupão de dormir, coloque aí seu pijaminha bem confortável. Vou fazer ele devagar porque meu roupão sai do lugar e dói. Ai, 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 ai. Cadê a manga do meu roupão? O soninho tá chegando Meu roupão de panda que eu amo Agora pegue o seu travesseiro mais gostoso E prometa pra vovó Durma com ideias E acorde com atitudes Durma com ideias E acorde com atitudes O soninho tá chegando As pálpebras estão pesadas As pálpebras estão bem pesadas A vovó vai te abraçar Toda tristeza sai desse lugar Tudo que preocupa Tudo que está te dando Acústia Que agora esse sono bem relaxante Chegue até você E você consiga dormir bem gostoso Bem tranquila Bem tranquilo Durma bem meus amores As pálpebras estão pesadas E o soninho está chegando As pálpebras estão pesadas E a vovó está te abraçando Boa noite Durma bem Relaxe 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 Solinho 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 Feche 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 Seus olhinhos Feche 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 Sem parar Feche 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 Seus olhinhos Porque o sol está a chegar Chega 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 Seu soninho Bem pertinho De você Seus olhinhos Estão fechando Porque o sono está chegando Seus olhinhos Já fecharam Porque as pálpebras Pesaram E as pálpebras Pesaram E o soninho Já chegou E agora Te pegou E o soninho Te pegou E a vovó Te abraçou Relaxe Relaxe Soninho Soninho Boa noite Lembrem Turma Com ideias E acordem Com atitudes Tchau Meus amores Tchau